Foram dois grandes momentos de alegria e descontração que marcaram os vaqueiros e cavaleiros desta cidade. O primeiro, que foi organizado pelo comunicador Filipão em comemoração ao Dia do Vaqueiro, aconteceu em um sábado, quando os atores e os seus imponentes cavalos arreiados saíram das margens do imponente Rui Pericumã e desfilaram por algumas ruas com o encerramento da cavalgada na Praça do Mercado Manoel Tucura, aos pés do Centenário Obelisco. Ali, com a presença do público, amante desse esporte, foi servido um suculento churrasco de um bolo. O nosso conterrâneo sereno se emocionou ao falar para a nossa reportagem. É uma tradição nossa, dos meus pais e dos meus avós, isso aqui é refutar no sangue. É ninguém que veja eu com cavalo, Batista, dizer não, porque é fulano que é. Eu te peço desculpa, eu estou emocionado. Não tenho palavra para você. Eu lhe agradeço e ninguém me diga que eu me odeio com cavalo, um bolo. Não, aquele cara gosta de aparecer. Não, isso aí é... Coisa de amor mesmo. Esse cavalo é de amor. Meu coração, eu tiro pelo meu pai. Isso aqui é de infância, meu pai me levava todas as brincadeiras dele. Eu que ele mais adorava era andar montado. Zé, o que se acha desta grande iniciativa de vocês, que são vaqueiros? Hoje, o dia do vaqueiro, dia da vaquejada e dia da cavalgada. É uma coisa muito importante para a gente, que nós estamos participando dessa grande caminhada. E é bom para os vaqueiros, para os cavalos que estão todos parados, que hoje o serviço diminuiu. Então é uma coisa muito importante. Conheço o velho de casa. Zé, eu acho o seguinte, que este ano parece que deu menos na gente do que nos anos passados. Será por conta dessa doença maldita? É, por causa da corona, que está acabando. Que é acabado, mas ela não acaba, que Deus é bom. Batista, nós mudamos uma pequena vaqueirama que gosta do ramo de vaqueiro, de cavalo. Então, fizemos um grupo de vaqueiros, de DPD. Então, esse grupo é só para ajudar as pessoas que nos procuravam. O evento foi uma realização de Caquinho da Bubalina, que reuniu dezenas de cavaleiros e Amazonas na manhã de domingo. E que partiu também das margens do Rio Pericumã, restaurante da Maria Santa. É muito cansado fazer essa cavalgada, mas é assim, eu acho que quem luta, a vitória tem que ter. Quem trabalha, vence tudo. Então, eu trabalhei há dois anos atrás com essa cavalgada aqui. Então, eu tenho mais que agradecer aos senhores vaqueiros, porque eu só não faço uma festa dessa. Uma festa bonita como essa, eu só não tenho como fazer. Então, eu tenho mais que agradecer a todos os vaqueiros e também o povo, que logo mais eu vou apresentar, o povo que me deram força a fazer essa cavalgada. Com o encerramento, a residência do organizador. Ao chegarem no ponto final da cavalgada, com todos perfilados, foi entoado a oração do vaqueiro, com a voz inconfundível de Maílson Vaqueiro. Os enfermos lhe curaram... Vamos lá, vaqueiro, canta! Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, Nos dê força e coragem Para carregar a nossa cruz A festa continuou com música ao vivo, churrasco, cozidão e o famoso e tradicional mogotão. Meu Senhor, meu Deus, meu Deus... Meu Deus, meu Deus...